Os eleitores tinham até o dia de hoje para regularizar seus títulos eleitorais. Quem não cumpriu o prazo agora terá seu título cancelado automaticamente entre os dias 17 e 19 deste mês. A regularização era para quem não votou e não justificou a ausência nas três últimas eleições e também não pagou as multas correspondentes. E independente da zona eleitoral em que vota, o eleitor poderia procurar qualquer cartório em todo o território nacional para fazer a regularização do seu título eleitoral. Aqui no município de Bragança, a grande procura pelo cartório é mais para fazer alistamento e segundo o cartório, apenas uma pessoa estava com o título irregular. A situação de Bragança é equiparada aos municípios que fizeram um processo de regularização biométrica. Contudo, os eleitores automaticamente tiveram suas situações normalizadas. Quem não conseguiu fazer a regularização agora terá que enfrentar os impedimentos da justiça. É o que diz Alda Góes, chefe do cartório eleitoral de Bragança. Bom, o título cancelado ele afeta a vida civil da pessoa, que é o mais importante. Então, assim, o título cancelado gera as pessoas que passarem em concursos públicos ou em instituições federais, elas não podem se matricular. Se ela precisa tirar o passaporte ou regularizar o passaporte, ela não pode. E, às vezes, afeta também o CPF da pessoa. Então, consequentemente, se ela recebe algum benefício, alguma aposentadoria, então pode ser suspenso até ela regularizar o título dela. Bragança e Traquateua correspondem à 13ª Zona Eleitoral. Juntos, os dois municípios contam com quase 100 mil eleitores.